Hoje, no Minuto Seguro ACP, vamos falar sobre o condutor português. O Observatório ACP mostra que os portugueses estão cada vez mais adeptos do carro, com prejuízo para os transportes públicos. 78% dos inquiridos optam pelo carro nas deslocações casa-trabalho, cerca de 10% pelos transportes públicos, seguido da deslocação a pé com 7%. Para 3,5%, a moto é o meio de eleição e apenas 0,2% escolhe a bicicleta. 90% dos inquiridos possui pelo menos um veículo e mais de 65% dos agregados familiares têm dois ou mais veículos. Cada carro em Portugal tem em média 9,3 anos e mais de 40% do parque tem mais de 10 anos. Agora responda! O condutor português o que prefere? Circular de transportes públicos? Circular com o seu carro? Circular com o seu carro? O que é isso?